Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ter aqui uma peça especial de vaca. Esta peça especial é um tamaok, que é uma peça extremamente marmoreada, com muita gordura. A gente pode ver aqui também deste lado, é uma peça que tem uma gordura super infiltrada, tem esta infiltração espetacular. Tem também aqui uma capazinha de gordura que vai estalar ali na grelha, que vai ficar aqui super bem assada. E é isto que a gente pretende. É uma peça muito interessante de comer, uma peça que tem umas texturas espetaculares e é também muito apelativa pelo seu aspecto bem robusto e pelo seu aspecto bem rústico. E para os amantes de carne é uma peça que é muito, mas muito valorizada. Vamos também acompanhar este tamaok com uma couve salteada aqui no fogo. Já temos aqui a nossa lenha acesa para fazermos aqui uma brasa bem forte, até porque é uma peça que tem uns 3 dedos, 4 dedos e é uma peça que vai demorar cerca de 20 minutos a assar até obtermos aqui um ponto bem uniforme. Para estas peças que são assim, desta altura, que têm 4 dedos, porque só neste sentido é que a gente consegue tirar 100% partido de uma peça igual a esta, o meu conselho e a minha dica de hoje é tirem sempre esta peça uma hora antes do frio, ok? A peça que está dentro do frio está normalmente entre 2 a 5 graus. E até conseguirmos obter um ponto desejado, seja bem passado, seja mal passado, e esta peça até atingir os 52, 53, que é o médio mal, como vos disse, há aqui uma grande dificuldade e se ela vier uma horinha para fora, ela fica a 10, 15 graus e já é muito mais fácil atingir o ponto desejado. A próxima dica que eu vos quero dizer é, tenham sempre uma boa brasa, porque caso vocês não tenham uma brasa consistente e que dure bastante tempo, a carne vai selar, mas depois, como demora muito mais tempo a chegar ali à temperatura desejada, cerca de 20 minutos, como vos disse, ela vai acabar por não assar, começar a cozer, vão ter dificuldades a obter o ponto desejado, e vai ser difícil para vocês conseguirem acertar o ponto, não tendo um calor regular em todo o processo de assar esta peça. Portanto, tenham sempre uma boa lanha, tenham sempre uma boa brasa, quer façam com carvão, quer façam com lanha, quer façam com briquetes, aqueles briquetes que hoje a malta usa, façam com o que vocês quiserem, o único conselho que eu vos dou é, tenham sempre muita brasa, tenham sempre um bom calor, uma boa estrutura de calor, para manter ao longo dos 20 minutos, sempre esta peça bem alimentada de calor, isso é muito importante. Outro conselho que eu vos dou é, temperarem um bocadinho antes também a vossa peça, para que o sal comece a entrar um bocadinho dentro da carne. Esta dica não é a mais importante, visto que vocês, no final, podem acrescentar um pouco de forro de sal, ou um pouco de sal marinho moído, tradicional, como eu faço aqui, gosto bastante, essa parte não é a mais importante, mas é hoje o que eu vou testar também, até porque há imensas teorias em relação ao sal, e hoje vou temperar primeiro, para ver como é que fica, e também para vos mostrar. Eu vou temperar aqui, com sal tradicional marinho, vou acrescentar um pouco por cima, um pouco por os lados, e a peça automaticamente vai também absorver este sal. Vamos aqui fazer um pouco de força, para que o sal entre para dentro da carne, e já temos aqui o sal de um lado, temos o sal do outro, vamos também acrescentar aqui um pouco de sal na gordura, e ele, como é úmido, e como é um sal que tem alguma humidade, vai ficar sempre aqui, bem colado, e vai automaticamente entrar dentro da carne. São aproximadamente, mais uns 10, 15 minutos, até conseguimos ter aqui uma boa brasa, entretanto, vamos preparar o nosso acompanhamento de hoje. O nosso acompanhamento de hoje, é nada mais de andamentos, do que uma couve salteada. Para esta guarnição, que eu adoro, mesmo, é muito saborosa, nós vamos cortar agora, finamente, não muito fino, para não perdermos a textura, e esta couve é uma guarnição excelente, para qualquer churrasco, para qualquer grelhado, seja carne de vaca, seja carne de porco, seja carne de frango, liga muito bem com qualquer tipo de carne, e até peixe também. E é muito simples de preparar, vamos começar agora, imediatamente, por laminar a couve. Pois vamos laminar a couve, deixá-la não muito fina, não muito grossa, assim com um centímetro, aproximadamente. Vamos começar a laminá-la. Quando acrescentarem a couve, podem acrescentar o que vocês quiserem. Pimentos, podem acrescentar cucumelos, podem acrescentar também aromáticos de tomilho, umas folhas de hortelã, também umas folhas de espinafros, podem acrescentar umas zestes de limão, fica perfeito. Eu hoje vou deixá-lo o mais simples possível. Da vossa parte, deixem-me aí nos comentários, o que é que vocês gostavam de acrescentar a esta couve salteada espetacular, que vocês no final vão ver como é que fica, fica muito bom mesmo. Podem acrescentar também enchidos. Bacon, chouriço, chouriço corrente, chouriço de sangue, podem acrescentar chouriço fumado, chouriço não fumado, salpicão, podem acrescentar também salpicão, fica muito bom. Podem acrescentar, honestamente, o que vocês quiserem. Eu hoje vou deixá-lo o mais simples possível, como vos disse, nos comentários gostava de ver como é que vocês gostavam de ver o repolho, ou como é que vocês reproduzem em casa, para guarnecer os vossos grelhados. Já temos aqui o grelho a aquecer, vou colocar uma panela também, uma frigideira a aquecer, para saltearmos a nossa couve. Vou escolher aqui a maior de todas, para começarmos, como vos disse, ela ocupa muito espaço, mas no final não vai ocupar assim tanto espaço. Vamos colocar aqui a aquecer, para ficar bem quente, porque nós queremos saltear e não queremos cozer. É muito importante também, uma frigideira bem quente. Se puderem optar por uma frigideira de ferro fundido, ou uma frigideira de qualidade, façam-no, porque vai fazer toda a diferença para saltear, não vai ficar aquela água que provoca quando colocamos este tipo de legumes a saltear. Da vossa parte, se vocês estão a gostar deste tipo de vídeos, estamos a colocar um vídeo todas as semanas. Se estás a gostar deste tipo de conteúdo, se gostas do nosso trabalho, deixa aqui o likezão maravilhoso, subscreve o canal, é muito importante, partilha com os teus amigos, para que eles saibam também, e deem a conhecer o nosso trabalho e as nossas confecções, aqui um canal diferente para todos. Vamos agora colocar a nossa couve ali a saltear, e vocês dizem assim, ai tal, mas o tamahog vai demorar 20 minutos, a couve demora muito menos, ok, demora muito menos, mas nós aí vamos ter que retirá-la um bocadinho mais crua, ok? Vamos retirá-la um bocadinho ainda dura, mas entretanto, vamos aproveitar enquanto nós temos o fogo, e vamos começar a saltear a nossa couve. Acrescentamos aqui um senhor fio de azeite. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais, que é lá que eu coloco durante a semana o vídeo que vai sair, segue no Facebook, segue no Instagram, que vou deixar aqui em baixo os nomes das redes sociais, e lá em baixo na descrição, vais obter também os links. Vamos agora saltear a nossa couve, para que ela fique bem cozinhada e bem macia. Vamos também acrescentar aqui um pouco de sal à nossa couve, para ela ir tomando um pouco de gosto, e também para o sal ir derretendo. Vamos acrescentar aqui uma pitadinha de sal. Como vocês podem ver, o sal já começa a libertar aqui um pouco a sua água e também a carne começa a libertar um pouco os sucos. Já está a ficar bem mais úmido do que o início. Aqui igualmente, e aqui então conseguimos ver bem, já tem aqui uma água de ilha, aqui os sucos da carne já estão a sair para fora, e o sal já está a fazer enfeites na nossa carne. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Querem saber qual é que é o melhor? Sal antes, sal depois, durante a confecção? Como é que vocês acham? Qual é o tipo de sal? Digam-me aí nos comentários o que é que vocês querem saber acerca do sal, o teste de sal. Nesta primeira fase, já temos então a couve aqui ligeiramente salteada, já temos o fogo separado das brasas, vamos selar o nosso tamaloc. Vamos primeiramente limpar a grelha com uma escovadaça para retirar os resíduos anteriores. E vamos colocar este menino aqui a churrar na braça. Vamos unicamente ter só aqui a tensão para colocar o osso do nosso lado para ele não começar a queimar. É muito importante no processo de selar a carne que haja um bom calor para que ela fique com uma crosta espetacular e impeça os sucos de saírem para fora. E assim também aplicamos uma boa cor, uma boa crosta, cheia de sabor, muito mais interessante e os sucos estão super presos dentro da carne que é isso que a gente quer. Só uma atenção aqui em relação à nossa couve. Como vocês podem ver, nós enchemos ali a frigideira e nesta altura já conseguimos perceber que já diminuiu bastante o tamanho. Como vocês podem ver aqui, ela já baixou quase para metade. Vamos continuar aqui a saltear. Nesta altura, uma confeção mais lenta. A nossa carne já selou de um lado, vamos agora virar do outro. entretanto, a nossa couve já está aqui quase, quase, quase a acabar e o que é que nós fazemos nesta altura em que não temos ainda a carne? Vamos reservá-la aqui em cima, retirá-la do fogo e vai acabar por cozinhar também aqui e nós, quando formos finalizar e acrescentamos o alho, ela vai finalizar completamente. Ok? Vou colocá-la aqui a acabar de cozinhar e ela automaticamente vai finalizar sozinha aqui nesta frigideira de ferro fundido que mantém bastante mais o calor que as frigideiras normais. Daí eu ter tirado agora. Ok? Selar. Vamos colocá-lo aqui a descansar. Vamos colocá-lo aqui a descansar numa grelha. É muito importante também fazer este tipo de descanso numa grelha para que a caixa fluxo dar por cima e por baixo. São pequenas dicas que eu já tenho mencionado em vídeos anteriores, mas que vale-se sempre, mas sempre, a pena frisar em todos os vídeos. Esta peça vai descansar aqui 10 minutos. 10 minutos não é o tempo dela acabar de cozinhar, como vocês devem calcular, é o tempo sim de a temperatura estabilizar por dentro. Como vos disse, ela estava, teve uma hora por fora, estava aproximadamente a 15 graus e a temperatura vai estabilizar dentro da carne. Ok? Voltamos já de seguida para finalizarmos este prato. Bora! Agora a nossa carne no último andar. Não queremos um calor muito forte neste momento, um calor que incida levemente para finalizar a nossa carne. Há imensas teorias, eu não tenho a certeza disto, mas eu acho que quando nós temperamos a carne antes, a carne fica com uma crosta por fora muito mais crocante, fica muito mais, a crosta fica, acho que fica melhor a crosta por fora. Quando nós temperamos antes a carne, e deixa-me repousar o sal para que ele comece a entrar dentro da carne. Não tenho a certeza, há imensas teorias, há imensas opiniões, eu sou apenas um suspeito, dou a minha opinião, mas eu tenho quase a certeza que quando nós colocamos o sal antes, a crosta fica desta maneira. Bem crocante. Vamos agora colocá-la cá em cima. 7 ou 8 minutos de cada lado, nós deixamos estar agora 7 minutos, viramos do outro lado mais 7 minutos e deverá estar boa para consumo. A nossa carne já está aqui no ponto que a gente quer, vamos retirar e vamos colocá-la aqui antes de descansar. Vamos colocá-la só aqui no lado em que ela teve agora incidido o calor e a gente vê e está aqui com alguma resistência. Esta carne vai descansar agora cá fora uns 7 ou 8 minutos, 7 ou 8 minutos deverá ser suficiente para repousar. Entretanto, vamos finalizar aqui a nossa couve. Eu vou baixar a grelha para o andar mais baixo para conseguirmos ainda aquecer. Nós ainda temos aqui uma boa brasa, ela está bem quente ainda, portanto, nós vamos conseguir finalizar aqui a nossa couve. Vou baixar então a grelha para o andar mais baixo. Ela vai começar a aquecer. Então, a nossa couve já está aqui a saltear. Vamos continuando a saltear um pouco até finalizar a couve. Vamos sempre salteando como vocês podem ver. A nossa couve já terminou. Vamos então agora retirar e vamos colocar aqui em cima da mesa. vamos retirar a nossa couve e vamos colocá-la aqui. Vamos só aqui provar a nossa carninha. é ótimo. Vou-vos dizer uma coisa, não tem falta de sal. O sal está perfeito, entrou bem dentro da carne, a carne está bem, bem, bem suculenta, bem suculenta, como vocês podem ver e o sal está no ponto perfeito. Já temos aqui esta perfeição que é o tamaoque com couve grelhada. Vamos só aqui provar esta delícia. Vou cortar aqui um bocadinho mais pequeno e vamos aqui provar com um bocadinho de tudo. Couve, carne, a nossa. Divinal, muito bom. A carne é muito macia, é muito boa, tem aquela gordurinha que faz toda a diferença. A couve, naquele ponto espetacular, sente-se bem aqui os sabores caramelizados, bem tostado, bem caramelizado aqui na frigideira, salpeado, faz toda a diferença. Quando malta-se a carne ou quando fazem os grelhados em casa, é sempre com batata ou com arroz, é pouco usual também fazerem massa, mas fica muito bom. Qualquer tipo de guarnição, quando temos uma boa carne, quando a guarnição é bem feita, é excelente. Hoje fizemos aqui uma couve muito simples, uma couve salteada que fica com um sabor incrível, bem caramelizado, bem saborosa, bem macia também. Da vossa parte, conto também com vocês para deixarem aqui o like, o maravilhoso, subscreverem o canal, ativarem o sininho para receberem todas as notificações do canal. É só seguirem as redes sociais para ficarem a par de todas as novidades durante a semana. Estamos a meter conteúdo novo todas as semanas. Conto contigo, até à próxima e fui, obrigado. E não está quente, mas... Zé está aqui com a simba a sério. Hoje vou deixá-lo o mais simples possível. Hoje vou deixá-lo o mais simples possível. Eu hoje vou deixá-lo o mais simples possível. Ia, Zé, está difícil. a 2 graus, como disse, entre 2... Puta, se é que vinha chuva agora. Tá, ah, para este aspecto bem robusto e pelo seu aspecto bem rústico e pelos amantes de pa... Bem rústico e para os amantes de carne é uma...